Ainda se recuperando de uma infecção urinária, o presidente Michel Temer começou o primeiro dia útil do ano sem compromissos públicos. O que não garantiu tranquilidade. Temer precisou lidar com uma crise na indicação do novo ministro do Trabalho e também com cobranças dos aliados. A previsão de voltar ao expediente nesta terça-feira não se confirmou. E o presidente Michel Temer permaneceu no Palácio do Jaburu, onde fez uma caminhada pela manhã. O afastamento do trabalho, por recomendação médica, não tirou o presidente da articulação. O entra e sai de ministros da área política ao longo do dia alimentou a notícia de que Temer anulou a nomeação do deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, para o Ministério do Trabalho. Fernandes é ligado ao governador do Maranhão, Flávio Dino, adversário de José Sarney. O veto teria partido do ex-presidente, aliado de Temer. José Sarney não gravou a entrevista, mas por telefone ao jornal da Record, afirmou que nada teve a ver com a indicação, nem com o veto de Pedro Fernandes. Disse que permaneceu neutro na época em que o desafeto, Flávio Dino, foi nomeado para o Ministério do Turismo pela ex-presidente Dilma Rousseff, e que nesse momento não atrapalharia a articulação do presidente Michel Temer. Também por telefone, o líder do PTB, deputado Jovair Arantes, disse que um veto à indicação do partido seria mal recebido, e que reuniria a bancada em caso de cancelamento da nomeação de Fernandes. O Planalto não confirmou as informações. Michel Temer, que sancionou hoje o orçamento deste ano, com previsão de déficit de R$ 157 bilhões, já enfrenta dificuldades em pacificar o restante da base. Numa rede social, o presidente da Câmara pediu apoio à reforma da Previdência. Mas nos bastidores, Rodrigo Maia estaria cobrando do Planalto a promessa de liberação de emendas parlamentares aos aliados. A votação do texto, que muda as regras da Previdência, está prevista para 19 de fevereiro.